Eu acho que ele tinha um metro, ele tinha 5 metros negativos, o primeiro 5 metros negativo que existiu no mundo. Ele era o dono da fábrica, a fábrica dele. Eu acho que ele falou, atenção pessoal, vem! Eu não estou esperando o pessoal sair. E mais, ele avisou que ia filmar e as pessoas são todas vestidas do jeito que não era o jeito que elas iam. Faça um chapéu, bolsinha, vestido. Então, é um documentário? É, é um documentário, mas tem procedimentos ficcionais também, entende? Porque ele mandou o cara vir, ele não ficou esperando ele sair. Ele certamente mandou ele sair, ele avisou que ia filmar, a fábrica era dele. Ele deve ter visto, não, de novo, volta. Todo mundo, o segundo filme, A Chegada do Trem na Estação. Tem uma mulher parada, tem vários Chegadas da Estação, tem mais de um, né? Tem uma mulher parada, uma senhora, assim, o trem chega. Aí passa. Pô, isso é um documentário, né? Porque não, trem, vem trem. Não, não, trem, vem. Eu estava esperando o trem chegar, né? Mas aquela mulher que está parada ali, ela está parada ali, assim. Ela fica parada, aí o trem para, as pessoas fazem descer, ela faz uma volta, assim, caminha, caminha do lado da cama. Aquela mulher ali é a mãe dele. É a mãe do Brunel. Então, não só é uma figurante, como é a primeira figurante da família, da história das amigas. Hoje, todos os filhos têm. A família é de figurante. E começou ali, no segundo já tinha a família de figuração. Então, no documentário, existe procedimento ficcional sempre. Vou dar um exemplo mais radical, aí, onde a ética fica mais subjetiva. Eu não sei se vocês viram um filme chamado Barbosa, um documentário. Não, não, é ficção científica. Nós estávamos fazendo o filme, eu e a Ana Zevedo, dirigimos juntos o filme, e o Barbosa, baseado em um conto, o Paulo Tardigão, e o Barbosa foi goleiro da Copa de 50, que levou o gol para o lugar, foi acusado um milhão de vezes, ocupado, ficou marcadíssimo, porque esse do cara que pegou o Brasil, ele conta milhões de histórias, ah, eu estava na loja, a menina, está no filme lá, né? Apontou, parece que foi esse homem que fez o Brasil chorar, a vida inteira ele foi apontado como o cara que fez o Brasil. Aí, eu fiz uma entrevista com ele de dois dias, tinha lá no final do roteiro, previsto, uma frase dele, que fosse a síntese dessa coisa, dessa coisa que é o quê? Pô, a minha vida ficou marcada por esse negócio. Uma frase. Eu escrevi, eu e o Alain escrevemos assim, ah, uma frase tipo, eu já pensei naquela bola um milhão de vezes, sei lá, ou eu penso todo dia naquela bola, sei lá, uma frase desse tipo, que pudesse usar lá no fim do filme. Muito bem. Aí, na entrevista com ele, eu me dei conta de uma coisa muito comum, que é, ele tinha o hábito de repetir o final da pergunta. É muito comum entrevistados, né? Diz assim, ah, está muito frio aqui em São Paulo, porque eu não sei o quê, papapá, e aí vai. Diz assim, muito bem. Aí, depois de ter, o dia inteiro, cortou, foi pesado, chorou, com uma coisa que ia dormir, que foi rodando a cabeça dele, milhões de desgraças. Aí, eu estava lá, na verdade, eu cheguei para ele e disse assim, mas, Bosa, tu já deve ter pensado naquela bola, eu não ia onde ver, assim, não. Não, nunca. Aí, terminou a entrevista, nós pegamos a fita toda, revisamos tudo, não tinha uma frase. Não tinha milhões de histórias horríveis, mas não tinha uma frase, assim, que eu disse assim, assim, isso é isso. Essa cacete, agora a gente faz, né? Aí, gente, ele vai, nossa, ela, assim, aqui o roteiro, esse aqui é o roteiro. Ele escreveu uma frase, no final, lá, tipo, essa aqui, ó, deixa comigo, pode deixar que eu faça. O que é que eu baixo a cabeça, ele vai, baixo a cabeça, assim? Aí, ele baixou a cabeça, assim, ah, pessoal, na câmera, eu mando em 35, né? Ação! Como é que eu faço a ordem? Não, faz a ordem, faz a ordem, faz a ordem, faz a ordem, duas vezes. Pergunta, quem está mentindo? Todos os programas. Eu, certamente, ele, certamente, ele já pensou, eu tenho certeza absoluta que ele já pensou. Não precisa até me dizer que não pensou, porque eu sei que ele pensou, entende? Então, eu digo assim, não, eu, eticamente, eu digo assim, eu vou usar isso aqui, eu vou usar ele dizendo, depois, o que nós fizemos, para montar, vou estar depois dos créditos, ele rindo da própria interpretação, porque ele canastriou total, né? Então, ele rebou, se a artista é difícil, ele ficou rindo, assim, porque ele está, eu, evidentemente, interpretando, então, a gente dá uma desmontada para o procedimento. Mas eu não estou mentindo, eu não acho que eu esteja mentindo, eu acho que ele, ele se propôs a interpretar o papel dele mesmo naquela coisa ali, então, mas não é um documentário, quer dizer, o documentário é aquilo que eu digo, é um documentário. O documentário é na São Freire, é cabra marcado para morrer, a não ser que o Coutinho nos desminta, mas é um filme assim, tu filma com a menor interferência possível, mas sempre sabendo que tem algum tipo de encenação em qualquer filmagem, porque tu escolhe o dia para filmar, a hora, tu avisa o óleo de manhã, o cara se penteia, ok? A Casa de Cinema está fazendo 20 anos, ela foi criada no final de 2017 por 13 pessoas que faziam cinema em Porto Alegre, eram 13, nós tínhamos 4 pequenas produtoras, eram produtoras de gavetas, só tinham notas de calma, não tinha endereço, nada, então a gente já trabalhava meio nos uns dos outros, toda a gente estava resolvendo, nós vamos juntar, alugar uma sala, contratar uma secretária com telefone, e tal, e os outros poderiam nos encontrar, e criamos então a Casa de Cinema como um conglomerado de produtoras, até uma 13 sócios, as pessoas foram saindo, algumas foram fazer publicidade, viram suas próprias produtoras, e hoje nós somos 6 sócios, somos 6 sócios, e já fizemos 5 longas, 6 longas, mais de 30 curtas, muitos programas de TV e tal, e nosso objetivo era viver em Porto Alegre, continuar morando em Porto Alegre, sempre morei lá, nunca morei em Porto Alegre, e fazer cinema, televisão lá, e vivo aqui, São Paulo e Rio, sempre precisa, mas trabalhando lá, a gente continua fazendo, trabalhando no roteiro, todo mundo faz outras coisas, eu trabalho em televisão, todo mundo faz outras coisas, mas algumas pessoas fazem, eu trabalho na televisão, eu trabalho em televisão, eu trabalho em aula, fazendo outras coisas e tal, mas a gente continua lá, fazendo assim, a gente lançou uma caixinha de curtas, por que essas coisas da comédia de arte, e se essas referências da arte italiana, você vê uma forma de homenagem, olha, são uma homenagem a um dos meus temas preferidos, que é o cinema italiano humanista, especialmente Hector Scola, Fellini, Mussolini, Messica, todos esses caras, assim, foram, é o cinema que eu mais me interesso, na verdade, e mais possível de fazer, eu acho, porque assim, tem um, é um cinema que a gente pode fazer, tem condições de fazer, a gente não tem como fazer, Piratas do Caribe, essas coisas negra, produções, só tem dinheiro para isso, e o cinema que interessa é o cinema humanista, o Scola talvez seja um dos maiores do gênero, e o cinema cubano também, o cinema, eu gosto muito dos filmes do Alea, do Tomás Gutiérrez Alea, Memórias do Desenvolvimento, Bantanameira, O Morante do Chocolate, são filmes, são comédias político-românticas, elas, 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 elas são personagens que se apaixonam, mas tem uma visão crítica da sua sociedade, uma visão um pouco política, assim, os filmes do Scola, tem filmes de Malvada, nós, que nos amávamos tanto, O Dia Muito Especial, esses filmes me interessam muito, assim, e aí, quando eu pensei, assim, fazer uma coisa, vários personagens, não um personagem protagonista, eu fui logo para a Colégia de Larte, necessariamente, dei uma coisa meio italiana, o Rio Grande do Sul, ele tem uma, ele é colonizado, em grande parte, por alemães e italianos, tem várias cidades de organização italiana, que se fala italiano, e eu fui para isso, assim, esse é o exército italiano. O filme tem uma linguagem, formato, mas que se fala a mais, assim? Eu acho que sim, ele é feito em 16, quase todos eles, com exceção dos planos muito abertos, de paisagem, que são 35, sem som, carro na estrada, esses assim, a gente fez 35, mas os outros todos, é tudo de 16, câmera na mão, quase todo o tempo, quase todo o tempo na mão, quando não está, não treve, não é estar na mão, né? Na mão do Jacob, não sou de Trinic, né? Que não é uma mão qualquer, mas, eu detesto, filme de tempestade, negócio, câmera que sacola, parece que está acontecendo alguma coisa, o cara sabe a ver a câmera, Então está o cara sentado, falando, aquela câmera. Não, a câmera não sacode, ela procura enquadramento, reenquadra todo o tempo, é um filme assim, eles, todo em locação, não tem nenhum cenário, aliás, não filmam mais em estúdio, isso aí diz que é na parede também, não tem dinheiro para fazer bem, sabe? É saco, não adianta, a locação tem vivência, qualquer, você até está bem limpinha, mas, qualquer, qualquer lugar tem um durex, grudado no chão, que não pensa na hora de fazer o cenário, tem, se tem uma vivência, um negocinho colado, na parede, que dá uma vivência para o lugar, no cenário a gente não consegue fazer isso, então, esse filme é todo bem em locação. Agora, acabei de fazer um curta... é falar sobre isso, que é essa atração pelo curta, porque curta é ótimo, em todos os sentidos, curta, não dá para se comparar, tu não pode estabelecer juízo estético, de valor, pelo tamanho, assim, é incomum, geralmente, os diretores, quando voltam para o outro, depois não voltam para o curta, não voltam, não sei por que eles não voltam, porque eu gosto muito de curta, eu acho que o curta é o equivalente ao conto, ao romance, você não pode ser do Borges, Jorge Luiz Borges, que é o escritor menor, porque não fez romance, ele só fez conto. Mas é rentável, assim, você fez o conto. Rentável? Mas o longa, não é rentável, não é rentável, muito, não. O curta não é nada rentável, o longa pode, de repente, se faz uma sucessão, assim, pode até ganhar dinheiro, mas é que o curta é muito divertido de fazer, tu pode fazer, assim, é uma corrida de 100 metros, ao contrário da maratona, que é um longa, tu acorda todo dia, eu trabalho, eu volto para casa, dois meses, o curta é aquela coisa, as semanas estão fazendo um curta, não dorme, não vira noite, todo mundo, é muito bacana, e além disso, tu pode experimentar muito mais, não tem condomínio nenhum de tirar alguém de casa, ninguém vai sair de casa para comer um curta. Então, tu vai dizer, pô, mas o que quiser, então, se você é uma formiga, presa na geladeira, você não vai sair de casa para comer um longa sobre a história de uma formiga e presa na geladeira, nem tem, nem é argumento que possibilite falar sobre isso uma hora e meia, mas tu pode pensar assim, vou fazer a história de um tomate, que é o William, vou fazer a história do goleiro, não vou fazer um longa sobre Barbosa, nem o Dorival, nem o Sanduíche, são histórias que, uma história que pode ser contada em 15 minutos, não deve ser contada em uma hora e meia, então, tu pode contar em 12, conta em 12, então, é cinema igual, e o cinema, talvez seja a única forma de expressão onde tem gente que ainda calcule a qualidade, a coisa pelo tamanho, porque ninguém diz que os quadros do, sei lá, do Jackson Pollock são melhores que os do Paul Klee porque são maiores, ah, o Jackson Pollock faz ótimo, tem 1,10 m por 2,40 m, o Paul Klee não, os quadros é 1,40 m, não existe isso, nem com música, música excelente, tem 8 minutos e meio, é boa com 1 minuto e 20, não interessa, tamanho não importa, mas quanto a mercado, sim, ele vai sair de casa até 10 minutos, não tem, a gente está pensando nisso, de fazer o monstro o fosso inteiro, botar na internet, a gente está pensando também, ter uma ideia de alguém de fazer um concurso, não sei se vai rolar isso, cadê a Noura? Noura, vai sair o concurso? vai, vai sair, a gente vai fazer um concurso, o sonho do ovo, vai, quem filmar o sonho do ovo, a gente vai dar um prêmio, o sonho do ovo, um prêmio de finalização, mas a primeira cena tem que ser um flashback, aí a gente tem que dar um prêmio de finalização, mas é sério, vai estar no site, o site entra no ar amanhã, a partir daí a gente vai anunciar lá, quem quiser fazer o curto sonho do ovo, depois a gente vai botar no ar no site, o endereço do site é www.sbofilme.com.br, entra no ar amanhã, diga-nos, o seu início dentro do cinema, como cineasta, essa seria a minha primeira pergunta, e a minha segunda pergunta, eu gostaria que você explicasse, como é que é essa sua relação, entre cinema e televisão, o meu primeiro início de cinema, o meu primeiro filme, chamado Temporal, é um curta, ruim, ruim, eu acho horrível agora, bem produzido, bem fotografado, bacana, mas péssimo, não tinha a menor noção, eu nunca tinha visto uma câmera, eu era o diretor do filme, a gente entrou no set, enfim, eu Zé Pedro, não sabia nada, fizemos coisas horríveis, mas a gente batalhou um ano, fizemos inclusive uma rifa, de uma torradeira, uma rifa de uma torradeira, é um negócio triste, a gente foi de olho, do rio, dormia na moviola, mas enfim, então tem um pouco, essa coisa de vender coisa, de fazer qualquer negócio, fazer um filme, pedir a casa dos amigos, a tua mãe fazer a comida, a casa era a minha casa, o cenário era a minha casa, então tem um pouco isso, e a outra pergunta era a TV e cinema, a diferença de televisão, uma coisa que eu queria, já que vocês são estudantes de cinema, eu queria dizer, é que são a mesma linguagem, são a mesma linguagem, eu acho, não concordo com a ideia de muita gente, que são linguagens diferentes, acho que esse é um mau uso da palavra linguagem, porque linguagem é um conjunto de signos expressivos, que transmite alguma informação, ou conteúdo, e os signos expressivos do cinema e da televisão, são exatamente os mesmos, tanto que os filmes passam na televisão, são exatamente os mesmos, não é como Mac e PC, que não se fala, se fala, é a mesma linguagem, pode fazer exatamente a mesma, só tem uma coisa que a televisão pode fazer, que o cinema não pode, que é ao vivo, a TV faz ao vivo, e o cinema não faz, o resto, tudo dá para fazer nos dois, dá para fazer igualzinho nos dois, qual é a diferença? A diferença é como se vê, não como se faz, cinema é uma coisa vista com atenção absoluta, numa sala escura, com uma tela grande, onde todo mundo saiu de casa para ver isso, está pensando em tudo, e televisão, a gente deixa em casa, é que é a televisão, vai buscar uma coisa na geladeira, e está lá, eu cansei de fazer coisa para a televisão, porque as pessoas me dizem, ah, vi ontem aquele teu programa lá, eu perdi o primeiro bloco, não vi o primeiro bloco, e também não vi o filme, porque eu dormi, mas está ótimo, é tarde, o segundo bloco, então a TV é vista desse jeito, então quando tu faz uma coisa, para um veículo, ou outro, tu sabe, vai ser para a televisão, tu tem que saber, que as pessoas veem televisão, de uma forma muito desatenta, são milhões de pessoas desatentas, e o cinema são poucas pessoas, muito tensas, quando tu vê um filme, como Blade Runner, por exemplo, onde tem uma, no final lá, o cara chega, o detetive, o meu nome dele, ele, não, o Decker é o Hesterford, o outro, o Holmes, acho, não sei, ele descobre que o Decker esteve no lugar, por causa de um origamizinho, que ele fez, é, que está no cantinho, no cinema, uma tela desse tamanho, tem um negócio desse tamanho, assim, no canto, no cinema, todo mundo vê, uma coisa ali, tu chega e diz assim, ele olha aquilo ali, tu vê, o Decker esteve aqui já, na televisão, ele tinha que fazer assim, o Unicórnio, o Decker esteve aqui, vamos lá fazer isso, não tem ideia de falar nenhuma, gente, não pode, não pode basear, não pode basear, a informação fundamental do roteiro, num detalhezinho da imagem, então a televisão, ela vira meio um rádio, é tudo falado, tudo falado, todo o tempo, para chamar a atenção das pessoas, quem escreve para a TV, sabe, tem truques, de escrever, por exemplo, qual desses vestidos você prefere, as pessoas que estão ali lavando louça, olham para ver o que ela está falando, então olham para a TV, veja isso, olha só quem vem lá, olha para ver quem lava, você não está olhando, está só ouvindo a TV, então é totalmente diferente, a maneira como tu vê, agora, se esse filme passar, na TV, e tu ficar sentado na TV, no escuro, prestando atenção, não, não faço a diferença nenhuma, então como, a linguagem é a mesma, a maneira de ver é outra, se bem, só a última coisa, tem gente, que vê a televisão, porque, os 40 milhões de espectadores da televisão, tem 500 mil muito atentos, que assistem, sentam, agora eu vou ver a minha novela, sentam, e para lá, e vê tudo, mas não é, mas são uma minoria, né, eu diria. Você poderia comentar a escolha do título, porque, segunda-feira, a gente conversou, que o título sobe estranho, né, saneamento básico, o nome do filme é, saneamento básico, o filme, se você puder comentar isso, eu não posso, aliás, não sabe quanto essa pergunta é importante, porque, assim, a última reunião, a última reunião, que teve, não, esse título, os exibidores, não, esse título, eu gosto muito do título, eu acho assim, muita gente, você vai, se é um documentário, saneamento básico, parece um documentário, ninguém pensa que é uma comédia, um documentário com o Fernando Atoz, Lázaro Ramos, não, foi uma chaga, uma comédia, eu acho, eu gosto do título, saneamento básico, o filme, porque ele contém uma ironia, não sei o que, o filme, existe um saneamento básico, que não é o filme, que é o saneamento básico de verdade, são canos de esgoto, que levam água para a casa de pessoas, então, esse filme, é saneamento básico, o filme, a ideia, já é, eu acho, já acho engraçado de largada, entende-se, saneamento básico, o filme, que porra é essa, instalação elétrica, o filme, não quer dizer nada, parece maluco, eu acho que ele provoca uma certa curiosidade, agora, eu convenci todo mundo a dizer, que manter o filme, porque título não importa, o filme é uma cancátia, satura, não interessa, o filme interessa ter um título, que tu identifique, ah, qual é o filme, o saneamento básico, porque ele é comédia, mesmo que não digam o filme, vão chamar de saneamento, eu já estou chamando só de saneamento, mas ele contém já uma ironia no título, porque eu acho que é uma engraçada, não, não, esse é que eu disse, alguém que tem o título aí, pode dizer, monstro fosso, vai chamar, não é, não é, não é, não é, não é, total, total, mas olha, total, os caras, há um mês atrás, eles estariam me convencendo a mudar, há um mês, não, não dá, não dá, os exibidores, eles não vão botar no cinema, eles vão achar que é um documentário, mas um documentário, não dá todo, nada, o Ramos está mesmo, a bitanga, sobre esgoto, o que é isso, o monstro, não é um documentário, sabe, enfim, então, eu consegui convencer as pessoas a manter o título, porque o título não importa muito, quer dizer, se eu tivesse um título lá, maravilhoso, melhor que esse, tem um filme que eu peguei só por causa do título, uma vez, chamava Coisas para Fazer em Denver quando você está morto, tem um filme do Heimers, chamado A Chave de Vidro, genial o título, A Chave de Vidro, negócio bogeano, A Chave de Vidro, sabe como é que foi o título no Brasil? Capitulou Sorrindo, o nome é, conhece que no Brasil chamou Capitulou Sorrindo, você falou que você hoje em dia se diverte mais com a mudança que vai acontecendo no roteiro, com a interferência que vai tendo tanto de produção quanto das pessoas, e aí você trabalhou com a Columbia, com a Fox, eu queria te perguntar até que ponto há essa interferência, ou você consegue, como agora você está falando, você fez valer a sua opinião na questão do título, até que ponto isso mexe? Olha, ele perguntou também sobre a escolha do elenco nesse sentido, um filme é um trabalho de equipe, certo? É fundamental saber, qualquer filme é um trabalho de equipe, o mais autoral dos filmes, que é Cidadão Keino, que é escrito, interpretado, produzido, dirigido por um caso, é um filme de equipe, porque ele não existiria sem o roteiro do Mankiewicz, não existiria sem a fotografia do Tolland, não existiria sem a música do Bernard Herrmann, não existiria sem os outros atores, então ele é um filme de equipe, mesmo sendo um filme super autoral, totalmente autoral. Essa teoria do autor no cinema, que foi um negócio que veio lá no Velho e Vague, via a carreira do cinema, o Cinema Novo comprou, eu questiono muito, eu acho que o filme, eles são, todos os filmes são muitos filmes de equipe, o produtor, os produtores, que são muitas vezes demonizados pelos artistas, não é fácil, de equipe também. Então, quando um produtor como o Rodrigo da Colômbia, que é um cara que foi presidente do meu filme, que já viu 300 mil filmes, que é um cara inteligentíssimo, apesar de botafoguense, não sei como, ele sugere coisas, ele diz assim, ah, acho isso, eu osso ele, como o osso, a Nora, que é produtora, como o osso, o Giba, que é montador, como o osso, o ator, eu osso, e digo, ah, sim ou não. Enfim, no caso do Homem Copiava, por exemplo, que é um filme da Colômbia, o filme tem duas horas e três minutos, duas horas e três, e todo mundo queria me convencer a diminuir o filme. Eu fiz duas horas e três, não dá, tem que diminuir. Eu vou ser no meio, vi, vi, acho que eu não vou diminuir, principalmente, 30 minutos de Homem Copiava, tem meia hora de off, no início, tem um prólogo gigantesco no início do filme, né, e todo mundo diz, diminui aquilo, diminui aquilo, todos, 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 meus amigos, melhores, e diminui isso, não vou diminuir, não vou diminuir, porque eu estou seguindo uma orientação do Huberto Eco, que é a seguinte, as primeiras cem páginas de um romance servem, são uma penitência que o autor impõe ao leitor para criar um leitor melhor para as últimas 400 páginas. Eu quero, eu quero que a pessoa entre no cinema, ele não vai sair no começo do filme, ninguém sai com dez minutos de filme, então, se não, é como um livro que desiste, não é como a televisão que tu muda de canal, as pessoas vão entrar e vão ficar com a tela, elas vão ficar ali para ver o que vai acontecer, e eu vou criar, vendo, é meu, eu vou criar alguém que vai resistir a esse filme, eu quero apresentar esse personagem do André, muito, muito, quero detalhar muito ele, quero que tenha muita nuance, assim, então, eu vou ficar meia hora de off com tudo que ele pensa da forma caótica do mundo, depois o filme anda, mas esse filme é meia hora, eu vou fazer. Então, os produtores, felizmente, respeitaram e disseram, tá, tudo bem, calcula-se que eu perdi 200 mil espectadores por causa disso, porque os filmes de duas horas e três tem três, tem quatro sessões por dia, no máximo, não dá para fazer duas, quatro, seis, oito, dez, perde uma, né, mas eu digo, enfim, aí, curiosamente, quando o filme passou na Globo, o ano passado, o filme começou depois do Jornal da Globo, começou meia-noite, e aí estava eu e o Pedro, meu filho em casa, e a gente vendo, um pedaço, assim, o filme estava passando no meu gravão, lá vem, a gente ligou, assim, estava indo de praça, e na parte do soneto do Shakespeare, que vai caindo daqueles patecos, quando a hora dobra, entreste, tal, tal, nós ficamos olhando aqui, dizendo, cara, não me fudir, todo mundo mudou de canal, ninguém vai ficar vendo o soneto do jeito, que é a luna da manhã, por espírito, não é perverda, tudo está na FUBSB, até a hora, assim, mas o filme, ele não só, ele teve 36 milhões de espectadores, foi o terceiro filme, foi a terceira audiência do mês, só perdeu para novembro das oito, e foi o filme nacional, e foi o filme mais, entre o público até 18 anos, foi o programa mais visto do mês, então, isso também é um preconceito, que a gente tem lá, as pessoas gostam de coisas, assim, não, de repente, elas podem se interessar por um soneto cheio, de percainho, de folha, de folha, enfim, então, respondendo a pergunta, os produtores palpitam, eu ouço, e muitas vezes, concordo, às vezes, não enxergo o negócio, assim, faz o negócio, não, é um pouquinho enterrado, ele diz, tem razão, e isso não me faz menos autor, eu acho, diga a mim. Você falou do Giba, como é que é o seu processo de montagem, com o Giba, você fica? O Giba? O Giba, o Giba é o meu parceiro mais antigo, ele fez todos os filmes, desde 84, eu trabalho com ele, nos primeiros filmes, eu ficava numa viola, botando o SINC, do lado, grudado, louco para ver, como é que era, tal. Atualmente, eu faço o seguinte, eu filmo, tem uma planilha de filmagem ali, onde está, vale o 3, vale o 4, vale o último, alguma coisa assim, que vai para ele, e eu não apareço na montagem, até ele ter o primeiro corte. Ele faz o primeiro corte, sem o, quer dizer, não apareço, dá uma olhadinha, para ver que aconteceu, mas, porque era na casa do cinema, mas não vou na montagem, até o primeiro corte, porque acho que o montador, ele tem uma função, além de montar o filme e tal, ele tem uma função fundamental, que é o seguinte, ele não está envolvido emocionalmente com a filmagem, e isso é ótimo, porque tu está assim, tu diz assim, ah, você vai tirar essa cena, mas esse dia foi terrível, choveu, apareceu uma da manhã, estava tudo desgraçado, a atriz chegou atrasada, e tu vai tirar a cena, o espectador não sabe nada disso, então ele não tem envolvimento com a filmagem, então ele vê, às vezes tu está tão ligado, a cena do cachorrinho, de uma trabalheira, eles falam assim, o cachorrinho é uma besteira, tira fora, ele tira, então ele não está envolvido com a filmagem, então eu acho que esse tempo do montador, esse primeiro corte, eu não passo em pé, eu não vou, aí quando ele termina o primeiro corte, eu vou lá, e aí faço junto, aí faço junto, mesmo, eu gosto de montar, eu montei muito, e fico junto, experimentando coisas, agora ficou muito simples, por causa da edição eletrônica, a mão viola, mudar cortes, lugar não encrenca, mas assim, então eu fico ali junto, experimentando, e o Giba também, como ele é um ótimo roteirista, ele dá muita sugestão de roteiro, assim, na montagem, porque a gente não termina nunca, só termina de fazer o roteiro na mensagem, continua fazendo coisinha, essa frase aqui pode ter lá, não pode ter um off dela aqui, se na hora que ele olha aqui, tiver um off, dizendo assim, ele vem aqui, essa fala aqui é bom, porque daí eu posso botar ela se virando, aí tu grava, chama a atriz e grava aquele off, então ele dá ideias de roteiro, é um grande montador, é um dos melhores do Brasil, e fez todos, e alguns roteiros juntos, se inscreva no canal, e aí Obrigado.